E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo falaremos do que fazer em Machu Picchu, Pueblo, mais conhecido como Águas Calientes. Você terá que passar nessa cidade antes de subir ao sítio arqueológico Machu Picchu. Eu recomendo ficar uma noite na cidade e visitar Machu Picchu na manhã seguinte. E após visitar todo o parque, pegue o trem da tarde por volta das 3h30 a 4h para retornar ao Cusco. No meu caso, cheguei na cidade de trem por volta das 11h30 da manhã, conforme o último vídeo que postei da Peru Rail. E assim você terá o resto do dia para curtir e conhecer a cidade. Mas antes disso, terá que realizar algumas coisas como reservar a van ou ônibus que irá te levar ao sítio arqueológico. Eu mostrarei logo a seguir. Referente a esse ônibus, ele é bem caro, pois para estrangeiro está custando em torno de 12 dólares por trecho. Assim, a ida e volta será 24 dólares, conforme a imagem que está sendo mostrado agora. E essa é a feirinha que aparece logo após você descer na estação de trem em Machu Picchu, Pueblo. Voltando, algumas pessoas tentam economizar no ônibus e sobem ao sítio arqueológico a pé. É uma coisa que eu não recomendo para aqueles que já tem o trem reservado para o horário da tarde, pois a subida e a descida, assim, o trecho leva em torno de 2h de caminhada, então você perde muito tempo. Outros pagam somente a ida e descem caminhando, mas a minha recomendação é pagar a ida e a volta. Não compensa a economia porque lá dentro você vai caminhar bastante, vai subir a montanha, vai, vai, assim, você vai estar bem cansado. Então, eu sugiro você guardar o fôlego para ver com calma lá dentro e ter uma folga e tranquilidade em relação ao tempo. E aqui é a parte principal da cidade, com o rio embaixo, o rio Águas Calientes. E chegamos aqui em Machu Picchu Pueblo. Assim, a cidade é bem bonita, eu gostei bastante. Esse é o nome do rio, rio Águas Calientes. E a cidade, assim, fica meio cercada, assim, várias montanhas, então foi bem, foi bem legal. E lá na frente temos essa avenida principal, que é a avenida Hermanos Ayar. E é aqui onde vocês vão pegar o ônibus para subir ao Machu Picchu. Sobre o ônibus, eu notei, assim, meio que há um monopólio na região. E a tendência é aumentar ainda mais os preços, assim, em Machu Picchu, em geral. Até as pessoas começarem a dizer chega, pois eu tenho acompanhado que nos últimos anos só vejo os preços subindo de quase tudo. E é triste saber que pouco desse dinheiro fica para o desenvolvimento da própria cidade, pois ouvi dizer de alguns peruanos que boa parte desse dinheiro vai para a capital, os políticos e de outras companhias estrangeiras, no caso de trem. Então, grande parte desse dinheiro meio que não fica, assim, para os peruanos, né? E aqui vocês poderão ver, assim, que a cidade tem várias esculturas. Então, é bem legal. Aproveite para você conhecer cada ponto turístico da cidade. E você também consegue receber um mapa gratuitamente nas banquinhas de informações turísticas, que fica na avenida principal, próximo na linha de trem, que eu vou mostrar logo a seguir. Se quiser, vocês também podem conhecer os termos que ficam lá na parte de cima. Não aqui, mas na parte de cima da cidade. E não era tão caro, mas acho que também, quem quiser, pode conhecer também as termos, tá? E aqui nós estamos na parte onde tem os trilhos. E não sei se eu mostrei logo a seguir. Império dos Incas, esse é o nome da rua. E é bem bacana que você consegue ver a linha de trem, as locomotivas passando por perto. Eu achei bem legal essa experiência. E bem próximo dessa linha de trem, cruzamento com a avenida principal, tem o... um quiosque, né? Com informações turísticas. Lá na frente tem uma... tem uma casinha, logo à direita, ao fundo. Olha, essa casinha aí, que eu estou mostrando, é onde fica a informação turística. Então, lá você consegue ter o mapa da cidade. E aqui nós estamos, aqui na Iglesia Virgem del Carmo, localizada na praça principal, que é a Plaza Manco Capac. Por aqui, além da praça principal, por volta, sim, tem vários restaurantes e locais pra você comer. Então, é uma opção pra você almoçar ou jantar. Mas como é uma cidade turística, os preços estarão um pouco salgados, ou seja, caro. Mas vale a pena pra experimentar a culinária local. Caso você não tenha comprado a entrada para Machu Picchu, você pode comprar no centro cultural, que fica bem ao lado daquela capela, lá ao fundo. Não tem aquela casa, assim, em bege, à direita, ao fundo. É lá que você vai comprar o boleto para Machu Picchu, caso você ainda não tenha comprado em Cusco. É possível também comprar o boleto do Machu Picchu através do site, conforme eu estarei colocando na descrição. E aqui à esquerda, tem uma rua, que é a Ave Pachacutec, que nós vamos caminhar logo a seguir. Se você quiser saber como é o centro cultural pra você comprar o boleto do Machu Picchu, ele tá na penúltima foto, conforme a parte inicial do vídeo, tá? E aqui é a Avenida Pachacutec. Aqui também é uma rua bem interessante pra você jantar, almoçar, pra você comer e tomar um café. Então é um lugar interessante. E nessa rua Sinchi Roka, é onde você vai comprar a passagem de van ou ônibus, que irá te levar até o sítio arqueológico. E o nome do local se chama Conceitor, e é logo aí na frente, e aqui, à direita. Conceitor, ônibus para Machu Picchu, é aqui que você vai comprar a passagem, tá? De ônibus. E lá na frente é onde fica a Avenida Principal, tá? Então, não tem mistério, é bem fácil. E é lá na frente, onde as pessoas estão fazendo a fila, que é onde você vai pegar o ônibus para Machu Picchu. Que é onde fica a Avenida Principal, tá? E são esses ônibus em verde que vão estar te levando lá. E esse é um dos restaurantes que eu acabei passando, né? Aqui, em Águas Calientes. Pra mim foi bom, eu gostei da comida, mas alguns relatos em TripAdvisor e também no Google não gostaram muito. Então, talvez, acho que não possa, assim, recomendar. Fique por sua conta em risco. E em relação a restaurantes próximos à Avenida Principal, eu recomendo vocês não comerem na parte de fora, porque os ônibus, eles trafegam direto na Avenida e você vai ficar cheirando, assim, o escapamento dos veículos ou a queima de combustível. Então, eu não acho legal, tanto no ponto de cheiro, como pra saúde, né? E no dia seguinte, após visitar Machu Picchu e tudo, depois eu tinha um tempo sobrando até dar o horário do trem. Então, aproveitei pra conhecer melhor a feirinha próximo da estação. Então, vocês poderão também fazer essa visita um pouco mais da feirinha e comprar algumas coisas peruanas. Espero que vocês gostem do vídeo e das informações. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí